Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça Ela menina que vem e que passa Num doce balanço, caminho do mar Vai então! Moça do copo dourado, do sol de panema, o seu balançado É mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar Vai segunda! Ai, porque estou tão sozinho É porque tudo é tão triste Ai, a beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ai, se ela soubesse que quando ela passa O mundo inteirinho se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor Por causa do amor Por causa do amor